Música 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 Bom dia, desde aqui da Ilha da Mavera, a Sra. da Igreja do Casado do Rosário para todos vocês. Vamos para o então, para todos os imigrantes, para para as saudades, desta igreja está muito, muito bonita. E parabéns a toda a gente, especialmente às pessoas que dedicaram grande parte do seu trabalho na decoração desta igreja que está espetacular. Há todas as pessoas que não perderam vaca a virem, as pessoas que perderam seus familiares nestas doenças, que têm muita saúde, há todas as pessoas que têm de ver muita alegria nos vossos corações. A gente dá uma mensagem. Salva a reina do recorde. Salva a reina do recorde. Está muito bonita a igreja. Parabéns a todas as pessoas que o fizeram, que o ajudaram, porque, além da pandemia, se mantém a tradição das nossas culturas, da nossa região, que, ao outro lado, os nossos povos ensinaram o que é o palavra que diz e o que é o futuro que nos deseja dos nossos estudos. Vamos mostrar mais um bocadinho para vocês verem aqui. E aí E aí Amém. 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 Amém.